Boa noite. O feriado prolongado dos paulistanos trouxe muita gente para o litoral, no momento em que o governo regride as fases em várias regiões do estado. A partir de segunda-feira, tudo fica diferente. Por causa do aumento de casos, internações e mortes pela covid, a Baixada Santista vai para a fase laranja, que agora tem mais restrições. Nos dias úteis, das 8 da noite às 6 da manhã, só devem funcionar os serviços essenciais. Nos finais de semana e feriados, a fase vermelha será 24 horas. O Vale do Ribeira já está na fase laranja e, pela reclassificação, continua a partir de segunda. À tarde, teve protesto de donos de bares e restaurantes por conta dessas novas restrições. A manifestação foi pacífica. Com cartazes, eles pediam mais flexibilização para evitar demissões e até o fechamento dos estabelecimentos. Uma das maiores queixas é que eles não tiveram nenhuma isenção de impostos. O governo diz que a fase foi endurecida após recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, com o objetivo de evitar aglomerações e a disseminação da doença. Começou hoje, em Eldorado, no Vale do Ribeira, a imunização contra a covid nas comunidades quilombolas. Dos 300 moradores do quilombo Iva Porunduva, com mais de 18 anos, 192 foram vacinados. Dona Benedita Ferreira dos Santos, de 77 anos, foi a primeira e ficou toda orgulhosa e agradecida. Na segunda-feira, a gente se encontra no JP2. Uma ótima noite para você!